Aí ó, chegou hoje Ó, quando tá desligado, ó A tomada não funciona, tá vendo? Pra você funcionar, você tem que puxar aqui, ó Aí puxou Aí a tomada liga, ó Ligou Aí você vem aqui, ó Ó, desligou a tomada, ó Aí ele põe na fase do meio, tá vendo? Aí a caçamba fica parada Aí você vem aqui de novo, ó Aí a caçamba desce, tá vendo? Parece um maneco de caminhão, igualzinho Aí Agora Tem que saber instalar, hein Tem quatro conexões aqui, ó Agora tem que estudar aqui como vai fazer isso aqui Tudo funcionar Conforme eu for conseguindo aqui Eu vou postando aí, ó E eu mesmo vou fazer Vou pagar ninguém pra fazer não, ó Se eu tentar acionar, não aciona não, ó Vendo, ó Ela não deixa Ela só vai deixar você ligar a tomada Com a onda aciona aqui Aí, ó Aí eu pus Aí a tomada liga, ó Vendo? Agora vamos desligar Quando você põe na do meio, ó Na do meio já era Aí fica a tomada ligada E ela parada no meio Se eu pegar agora aqui Fazer isso, ó Viu? Desliguei Ela desliga a tomada automática Se eu tentar baixar a caçamba E esquecer a tomada Não deixa A caçamba baixar Conforme você põe pra baixar Aí ela puxa a tomada pra desligar Ela desliga Aí não tem como você andar com a tomada ligada Porque você vai ter que abaixar a caçamba Cai a bichona aí Para que ele parasse E que o motorista continue